Gente, eu tô animada! Você tá animada por quê, Mara Clara? Porque eu te amo! Porque você me ama! Ai, amorzinho! Você me ama! Porque eu me amo! Aí você fala, oi pessoal! Oi pessoal! Eu tô animada! Por que você tá animada hoje? Hein? Peraí! Você! Peraí, Vitória! Ó, a Mara Clara vai começar assim! Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Larinha e com a Vitória, tá bom? Com a Vitória! Primeiro fala, oi gente, tudo bom? Fala! Oi gente, tô aqui com a Vitória! Oi gente! Oi! E fala, tô aqui com a Larinha! Tô aqui com a Larinha! Oi! Oi! Você tá muito animada hoje? Você tá animada? Eu tô animada! Pra quem você tá animada? Pra quem você tá animada? Vamos lá! Oi Caralhinhas! Pra quem fala com a Larinha e com a Vitória! Isso aí! Agora fala o que vocês vão fazer! Monta aí! Arrumar o carro! Você tá muito feliz! Você tá muito feliz! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Tô muito feliz! Porque você tá muito animada! Tô muito feliz! Então gente! Essa aqui é a Maria Clara! Pra quem você não conhece! Ela já apareceu em vários vídeos no nosso canal! Acho que ela já apareceu aqui agora! Acho que ela sumiu! Ela sumiu! Cadê a Maria Clara? Tá aqui! Tá aqui hoje! Tá aqui! Tá aqui! Levanta o braço! Agora! 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 Sumiu! Agora! Agora! Aparece! 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 Um, dois, três, e... Uh! Ahn! 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 Agora! Vamos falar com o pessoal o que a gente vai fazer! Agora vamos falar para o pessoal que você já... Então, gente, a gente veio aqui para... A gente veio aqui hoje porque ele foi desafiado pelo meu pai, Paulo Abastos, para desenhar um canal bem... Para desenhar um desenho do canal dele, Kawaii Art. Eu acho que o meu não ficou tão bom, mas quem está dizendo para mim... Hashtag Team Lara. Hashtag Team Vicky. E é uma bonequinha Tumblr bem legal, espero que vocês gostem, então acompanhe o vídeo aí. Oi, galera, aqui quem fala é a Vicky e eu vim aqui mostrar o meu desenho da bonequinha Tumblr lá do canal Kawaii Art. Agora eu comecei a fazer a cabeça, a cabeça é um pouco de lado. Minha cabeça ficou só um pouquinho oval, igual um ovo, sabe? De lado, porque eu não sei desenhar direito. Assim, eu acho que... Assim, eu me superei, porque eu não sei desenhar e ficou bem legal. Ó, agora eu estou fazendo o pescocinho, o ombro. A mãozinha que está para cima. O braço tinha ficado muito grosso, aí eu afinei um pouco o outro ombro, que ficou um pouco caído. Só um pouquinho. Ó. Aí eu fiz a blusa. Agora eu estou fazendo a mãozinha, segurando o fone. Aí eu fui para o cabelo. Eu diminuí um pouco, a cabeça aqui estava bem grande. Aí eu fiz o cabelo. Ó. Ó, ficou bem legal. Aí eu estou apagando a linha de dentro. E agora eu fui fazer o olhinho, só que assim, eu acho que... O olhinho não tinha ficado legal. Aí agora eu estou fazendo o fone e a outra mãozinha. Com a outra parte do fone. E aquele negocinho do fone e o coque. Aí eu fiz essas partes do cabelo. Apaguei a cara toda, porque eu não tinha gostado. E fiz de novo. Agora ficou melhor. Ó, a pochechinha. Agora eu estou fazendo o negócio no cabelo. E refiz o pescoço também, que eu não tinha gostado. E agora a blusa eu estou fazendo com umas listras. Tá bem legal. E com esse negócio embaixo, que eu não sei nome. E eu contornei de marrom, ó. Porque meu pai falou que marrom ficaria melhor, porque ele já tinha contornado de preto. Então, eu contornei de marrom também. Agora eu apaguei o lápis. A bochechinha eu não contornei pra... Porque aí fica mais bonitinho a bochechinha. Aí agora eu estou pintando as listras de branco e verde de água. Ó. Ficou bem legal. E o cabelo... Eu estou pintando de marrom. E vou fazer um degradê com azul, ó. Muito tute. Ó. Ficou bem legal o cabelo. Aí eu dei uma escurecida. E o fone eu fiz de roxo. Aí eu assinei Viki. Coloquei a data. E pintei aí de marrom. Aí depois eu dei uma escurecida no rosto que estava muito claro. E fiz as notas musicais. Então, espero que vocês tenham gostado do meu desenho. Agora fica aí com o vídeo pra poder ver o desenho da minha irmã. Oi, galerinha. Eu sou a Lari. Vocês viram aí como ficou o desenho da minha irmã. Ficou muito legal. Agora eu estou aqui começando com o meu. Eu comecei fazendo tipo um... Depois eu fiz o pescozinho. Pescocinho. O ombrinho. E a manga da blusa. Aí ficou bom, né? Mas tá. Aí depois que eu fiz isso. Eu fui pra fazer as listrinhas da manga. Igual a minha irmã fez. As listrinhas da blusa. E tal. Aí eu fui fazendo, fazendo, fazendo. Depois eu fiz esse troço aí. Que é tipo uma onda bem, eu acho. Depois eu fui pro cabelo. Que pra mim é a parte mais fácil. Aí eu fiz o cabelo. Eu achei que ficou muito fofo. Só que eu apaguei. Porque não tinha ficado tão bom. Foi a primeira vez que eu fiz. Aí depois eu achei que ficou muito perto. Aí eu dei uma apagadinha pra me acertar. Depois eu comecei o outro. Aí eu fiz. Aí eu fiz. Aí eu fiz o corte. E fiz aí, no caso, a buchinha do cabelo. E a franja. Aí depois eu fiz o rostinho lindo, maravilhoso. Que eu amei. Ficou muito fofo. Depois disso, eu foi endireitei o cabelo. E comecei a fazer o fone de ouvido. Que pra mim foi a parte mais difícil. Eu achei. Porque ficou esquisito o meu fone. Eu ainda não gostei dele. Mas tá bom. Não deu pra ver direito. Tá ótimo. Aí eu fui fazendo o fone de ouvido. Depois, eu fiz a mãozinha, o bracinho. E comecei a contornar o desenho com a caneta marrom. Porque o meu pai falou que era melhor a gente contornar com a caneta marrom. Porque fica mais legal o desenho desse jeito. Então eu contornei. E comecei a pintar. Eu pintei de amarelo. Amarelo. E rosa. Eu comecei pintando aí. Depois eu fui pro rosa. E pintei as outras listinhas de rosa. E gente, não liga. Porque às vezes eu pinto meio diferente. Mas é assim. Meu jeito, eu só pinto desse jeito. Depois, eu pintei o fone de rosa também. Pra combinar, né? Claro. E depois eu fui para as bochechinhas. Pintei de rosa. Depois eu pintei a parte de baixo do cabelo de roxo. Porque eu quero fazer um degradê. E a parte de cima, lá no corte. Depois eu fui pintando de preto. Porque eu achei que ficou bem legal desse jeito. Ela ficou bem estilo roteira. Desse jeito. Depois eu pintei esse negócio que eu disse. Que parece uma onda aí embaixo. De preto. Depois a pele dela. De bege. E é isso aí. É como tá meu desenho agora. Depois, eu fui fazer as notas musicais. Que são muito bonitinhas. São muito fofas. E eu achei que ficou muito legal esse desenho. Muito top. Depois eu contornei as notas musicais. E assinei meu nome. Lara B. Bastos. Então, gente. Esse daí foi o meu desenho. Espero que vocês tenham gostado. Então, gente. O que vocês acharam do meu desenho? Esse aqui é o meu. E esse daqui é o da minha irmã. O que vocês acharam? Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreva no canal. E comente aí embaixo qual dos dois você gostou mais. Tchau. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto